Então dá-lhe-se em dó. Olha, vê-la. Me siga no chrio e tregueiro Não sei por que me fascina Se bater o teu pandeiro Se as tuas mãos perdidas Quem me der é ser cigana Viver na vida os escolhos De dentro de uma caravana E a prisão dos teus olhos Passar a fome que tens passado Cantar e te ver sempre a teu lado Mentir nas fuleiras deixando Ser como tu, artilosa Pedir-te um velho cavalo Uma conta fraculosa Com prender os diabos Das sensuais malareias Beijar-te os cabelos perros Ou para dançar-te estranhas Na graça Do fundo das velhas idiomas Ou para dançar-te de uma cama 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 Ai! Ensinam-me a tua fé Ensinam-me tudo isto Que a tua raça cala é Também possui feio misto, ouve o cigarro laburado, mas o peró que ensino-te, um ser!